Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 1, versículo 7 a 11 Naquele tempo João Batista pregava dizendo Depois de mim virá alguém mais forte do que eu Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar as suas sandálias Eu vos batizei com água mas ele vos batizará com o Espírito Santo Naqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão E logo ao sair da água vi o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele E do céu veio uma voz Tu és o meu filho amado em ti ponho o meu bem querer Jesus foi batizado por João no Rio Jordão Algumas pessoas querem dizer que só podemos batizar os adultos porque Jesus foi batizado grande Quem falou que Jesus precisava de batismo? Porque foi ele que instituiu o batismo A oração que a igreja reza hoje no prefácio da missa diz assim Que ele desceu as águas para que essas águas concebessem o poder de santificar Ele é maior do que a água e ele vem até a água E depois é ele mais tarde que institui esse batismo sacramento Que nós todos recebemos para sermos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Jesus hoje que se aproxima do batismo de João Batista Em outro texto que conta a mesma história João Batista reage Eu que devo ser batizado por você Por enquanto deixa as coisas como estão Responde Jesus E ali ele entra Aquele que não tem pecado Aquele que é o cordeiro que tira o pecado do mundo Ele entra na fila dos pecadores Amor imenso Comiseração Bondade Que vem do coração de Deus A nosso favor Hoje Queremos também nós Estar dispostos a inaugurar O nosso serviço A nossa disposição De dar testemunho de Jesus O batismo O que Jesus instituiu O nosso O batismo cristão Possa ser renovado Recordado no dia de hoje E assim cada um de nós No início desta nova semana Se disponha A dar testemunho de Jesus A se inclinar diante dele E permitir que ele apareça Porque ele é que é o Senhor De nossas vidas É palavra de vida eterna O O T O T O T Legenda Adriana Zanotto